Nego nem tudo são flores, quando sai bem se esquece as dores Faços profetas e falsos pastores, dores são pecadores Nego nem tudo são flores, quando sai bem se esquece as dores Vida não é um suco de orgores, apesar das falsas promessas e falsos amores Faços profetas e falsos pastores, todos são pecadores Julgadores, não passo de acusadores, tem os perfeitos fosse Só quero a liberdade, nego não te deve nada Falo de algemas, falo de celas e crazes, sento aprisionado Falo por mandos que perderam toda de pala, Deus me deu o dom da palavra Chego com o novo, trazendo a voz pro meu povo, minha oposição se calma E agora me diz, você sabe sobre ser sozinho Minha vida é um drama, tipo cadê o espírito, me sinto estranho no ninho Jogaram pedra e julgaram com o anjo caído Mesmo com o amor de Cristo